Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou responder uma perguntinha aqui do meu aluno. Chegou logo de novo, hoje pela manhã aqui, perguntando pra mim se ainda valia realmente a pena ser cabeleireiro e ser barbeiro. Cara, olha, vou te falar, viu? Tá muito, mas muito, muito mesmo concorrido. Se você tá entrando nesse ramo agora de cabeleireiro ou de barbeiro, você tem talento? Essa é a minha pergunta em primeiro lugar. Se você realmente tem talento, olha, existe muito espaço pra você aqui, tá bom? Existe muito espaço pra quem tem talento na profissão de cabeleireiro ou de barbeiro. Porque hoje em dia tem muito cara que quer ser cabeleireiro, quer ser barbeiro, mas não tem talento. Se não tem talento, o cara não tem como conseguir. Isso não só como cabeleireiro ou como barbeiro, mas em qualquer profissão, você tem que ter talento. Se não tiver talento, meu amigo, fica complicado, entendeu? Pra você realmente se manter nessa área tão concorrida que é a área de cabeleireiro, que é essa profissão de cabeleireiro e de barbeiro, hoje em dia, realmente tá muito batida, viu? Tá muito complicado porque é muito salão, é um salão em cima do outro, cara. Hoje, lá na minha rua mesmo, eu acho que tem mais ou menos 16 salões ao longo da avenida. Evidentemente que a avenida é principal, tem muito movimento, mora muita gente, entendeu? Nas adjacências, né? Nas ruas mais próximas. Mas é aquela coisa, concorrência não tá brincadeira. Principalmente pra aqueles alunos que terminam desistindo antes do curso, porque não tem paciência de terminar pra esperar o curso, né? E tem alguns que terminam desistindo. É o erro da vida deles, cometer isso, porque isso já tá difícil. Pra quem tem talento, pra quem sabe, pra quem sabe trabalhar, já tá difícil. Imagina pra quem tá chegando sem nenhuma experiência, entendeu? E cheio de expectativa pra, infelizmente, nada, né? Porque se você não tem uma boa formação, cara, a única coisa que eu recomendo pra você, se você tem talento, vá atrás de atualização, entendeu? É isso que eu te recomendo. Pra que você possa ser um profissional cada dia melhor. Porque a concorrência não tá fácil. Não tá moleza. Não tá moleza de jeito nenhum ser cabeleireiro e barbeiro no Brasil, viu? Tá complicado, tá gente? Então tá bom, por hoje é só. Esse foi o meu recadinho de um profissional que tem experiência, pra você que é iniciante. Isso é maravilhoso, tá bom? Muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo. Falou, tchau, tchau!